Olá, eu sou a professora Karen Lani, de Geografia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos ter como tema Fuso Horários do Brasil. Vamos colocar aí na telinha de vocês, para que vocês possam ir acompanhando. Pega logo o teu caderno, o teu lápis, tá? Senta aí direitinho, vamos aprender, tá? Olha só, para iniciar falando de Fuso Horário, nós temos que falar do movimento de rotação da Terra, tá? A rotação da Terra é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá bom? Esse movimento ocorre de oeste para o leste e dura cerca de 24 horas, tá? Na verdade, gente, dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Mas nós colocamos como 24 horas, tá? Ok? Agora vamos projetar o próximo para você ver. A padronização dos horários em toda a Terra, como que funciona? Teria que ter uma padronização, gente, como assim, tá? Para ter fins comerciais, para saber que hora em determinado local, quando vai fechar determinado negócio. Então era necessário haver um padrão. Esse padrão, como que funciona, tá? Existe uma linha chamada a linha do Meridiano de Greenwich, que passa exatamente em cima do distrito de Greenwich, ali na Inglaterra. Ok? Tá bom? E aí, gente, lá marca 0 graus. E para vocês entenderem como é feito esse cálculo, tá aí na telinha de vocês, olha só, a Terra, ela vai De leste, 0 a 180 graus ao leste, 0 a 180 graus ao oeste. 180 somando com 180, vamos ter 360 graus, dividido para 24, vai dar 15. Então significa dizer o quê? Que a cada 15 graus é uma hora, equivale a uma hora. Essa hora pode ser atrasado ou adiantado, Depende do lugar que você vai estar. E nós vamos já fazer esse tipo de comparação para você entender bem bacana, tá bom? Vamos lá? Está projetado para você aí agora o mapa. São 24 fuso horários de 15 graus, tá bom? Essa linha aí, veja, que você está vendo, é o Meridiano de Greenwich, ok? Ao leste vai aumentar, vai somar as horas. A cada 15 graus, como eu disse, uma hora, tá? E ao oeste vai diminuir. Nós, brasileiros, o Brasil, vamos lá, América do Sul, está onde? Está ao oeste do Meridiano de Greenwich, como você está vendo aí nessa telinha, tá bom? Então, ali, ó, Europa, Austrália, você vai ver que está ao leste, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, se agora você está assistindo essa aula, depende do horário que você vai assistir, se você assiste 10 horas da manhã aqui no Acre, nós temos a diferença de 6 fuso horários para Lisboa, por exemplo, Portugal. Se aqui são 10 horas da manhã, né, vai somar, então vai ser 16 horas lá em Lisboa, exatamente 4 horas da tarde. Então, é muito importante esse conhecimento sobre o fuso horário para que você saiba o horário em determinado lugar, de repente em uma viagem, tá bom? Então, é muito importante. Olha essa linha, a setinha vermelha para você ver a linha, e onde estamos localizados, tá? Vamos passar para o próximo. Está aí para você observar que o Acre é menos 5, tá? Relacionada à linha do meridiano de Granuíche, a linha padrão é menos 5 horas, tá bom? Vamos ao próximo? Ok, fuso horário civil e limites práticos. O limite prático, ele diz respeito ao horário oficial, não formados pelas linhas retas, e sim pelos territórios dos países, estados ou províncias. Há limites, como está falando aí no título, que são mais práticos para determinados locais. Então, o horário, ele vai ser não apenas uma hora de diferença, apenas 30 minutos, às vezes, ou vão padronizar dentro do próprio território. Mas, isso não é sempre que acontece, tá bom? Vamos para o próximo para você ver. Aí está o nosso Acre, como é diferente, né? O horário dos demais estados do nosso país. E nós vamos ver agora um mapa do Brasil, né? Completão, para você poder acompanhar. Você consegue agora perceber que aí o Acre, nessa setinha azul, 10 horas. Por exemplo, no Acre é 10 horas da manhã. Você vai ver que em Roraima, já está representado por outra cor aí no mapa, já vai ser 11 horas da manhã. Certo? Olha aí, setinha verde. E, quando você for analisar agora, por exemplo, Brasília, a diferença do Acre, para Brasília já é de 2 horas. E o que é esse 13 horas que você vai ver aí na sua tela, tá? São as ilhas, tá? Fernando de Noronha, tá? Você vai vendo aí. Aí, sim, tem 3 horas de diferença para a gente, tá? Enquanto no Acre vai ser 10 horas, e Fernando de Noronha vai ser 13 horas, tá? 1 hora da tarde. Porque nós temos o quê? No nosso país, 4 fuso horários. Por exemplo, é meio-dia em Brasília. Vamos lá? Que horas que vai ser, então, em Rio Branco, Acre? Você pode ver aí no mapa, né? Vai ser 10 horas da manhã. E em Fernando de Noronha? Vai ser que horas? Agora, de Brasília para Fernando de Noronha, é apenas uma hora de diferença, como vocês estão vendo aí, tá? Então, se é meio-dia em Brasília, lá em Fernando de Noronha vai ser 13 horas. Exatamente 13 horas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha no próximo. Bom, nessa aula, você percebeu que tudo nós começamos falando sobre o movimento de rotação da Terra, ok? Nós falamos que é 24 horas, gente. É 24 horas esse movimento. Então, às vezes, é de dia em determinado lugar e à noite em outro local, tá? Você viu também nessa aula de hoje que existe uma linha principal chamada Meridiano de Greenwich. Ela vem marcar zero graus. Por que Greenwich? Porque passa em cima do distrito chamado Greenwich, na Inglaterra. É, é o horário britânico, viu? Então, o que você pode perceber? Você pode perceber que a linha vai de 0 a 180 ao leste, somando 0 a 180 ao oeste. Você viu nessa aula que somando 180 com 180 dá 360 graus, que é dividido por 24, que é 24 horas, ok? Então, vai dar 15 graus. Então, a cada 15 graus, cada linha do Meridiano de Greenwich equivale a uma hora. Olha, eu gosto de comparar com a Tangerina. Pensa na Tangerina aí, bem descascadinha. Ela não tem umas linhas brancas? Aquela Tangerina que você vê? Né? Essa Tangerina, vamos imaginar que são as linhas imaginárias, né? São os Meridianos. Tem várias, tá bom? São imaginárias. Então, cada linha dessa, dessa Tangerina, equivale a 15 graus, tá? E esses 15 graus equivale a uma hora. Então, toda vez que você for descascar a Tangerina, agora você vai lembrar do Meridiano de Greenwich, você vai lembrar das linhas verticais, tá? Que cortam o nosso globo, tá? Que são imaginárias. Vamos exercitar, então, o que nós vimos hoje? Vamos à primeira questão. A linha imaginária, considerada o marco zero grau, dos fuso horários, é qual? Eu tô falando de linha do Equador? Não. Nessa aula eu não falei de linha do Equador, tá? A linha do Equador já é um outro assunto que depois nós vamos falar mais um pouquinho. Eu tô falando de Trópico de Capricórnio? Não. Eu tô falando de quê? Acabei de falar pra vocês. Meridiano de Greenwich. Essa vai marcar zero graus. Beleza, gente? Vamos pra próxima questão? Espero que não esteja ficando nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Marque a alternativa que descreve corretamente a metodologia utilizada na elaboração dos limites teóricos dos fuso horários. Vem cá. Qual é a metodologia que a gente utiliza pra elaborar esses fuso horários que nós vimos hoje nessa aula? É a divisão dos 360. Lembra? 180 graus mais 180, tá? 360 graus de circunferência terrestre em 24 partes. Cujos limites são de 15 graus, o que equivale a uma hora do dia. Não esquece. 15 graus é igual a uma hora. Então, com certeza, será a letra A, gente, tá? Faz as tuas anotações bem direitinho, tá bom? Vamos à terceira questão? Essa terceira questão é bem interessante. Em Brasília, são 23 horas. Então, gente, qual será o horário no Acre? Lembrando que o Acre está bem mais ao oeste, tá? Lembra do fuso que a gente viu lá no início da aula? O Acre tem uma diferença de duas horas pra Brasília, ok? Então, se em Brasília são 23, 22, 21 horas. Então, será a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, que não tenha ficado dúvida. Porventura, se tiver alguma dúvida, é só você acessar o portal. Você vai poder rever essa aula diversas vezes, tá bom? E se cuidem. Tchau, tchau!